E nós voltamos a falar do prédio que desabou hoje no centro da cidade de São Paulo. Cães farejadores auxiliam nas buscas de possíveis outras vítimas que estejam sob os escombros. O repórter Eduardo Ribeiro está no local e tem outras informações. Eduardo. Ana Paula, o trabalho dos bombeiros aqui na Avenida Liberdade, centro de São Paulo, já dura pelo menos 2 horas e 15 minutos, mas agora há pouco eles tiveram que interromper o trabalho. Isso porque a cratera lá dentro tem algo em torno de 6 metros de profundidade e há muita água, não água minando, mas do alto você consegue ver que há muita água lá embaixo do terreno e muitos fios elétricos soltos. Em função do risco de descarga elétrica, os bombeiros fizeram uma interrupção e agora estudam desligar a energia elétrica dessa região da cidade, pelo menos dessa esquina, ou então fazer uma sucção da água lá no fundo. Eu conversei agora com o coordenador da Defesa Civil e ele me disse que não houve nenhum tipo de quebra dos canos, rompimento de canos de água lá dentro, é apenas água depositada pela chuva. E do alto você consegue ver que esta é uma obra muito grande, foi dimensionada em 5 mil metros quadrados, com acesso por duas ruas. Nossas câmeras aqui em volta conseguem mostrar também que o trabalho dos bombeiros, embora lá dentro tenha cessado, aqui fora continua. Uma retroescavadeira vai retirando boa parte do entulho mais pesado, afinal de contas essa é uma obra que já tinha 6 meses e é conhecida como retrofit. A fachada do imóvel é mantida e tudo lá dentro vai sendo demolido de dentro para fora. Havia um estacionamento contigo aqui, uma pessoa morreu em função do soterramento, os tijolos, a parte da marquise desabou em cima dessa pessoa, e os cães farejadores e os bombeiros continuam trabalhando do lado de fora e daqui a pouco lá dentro também, na tentativa de encontrar outras vítimas. Essa é uma região que tem pelo menos 7 faculdades e universidades, então havia muita gente no local no momento do desabamento, por volta das 6 e 15 da tarde. De São Paulo, Eduardo Ribeiro.